Volta amor Não me deixe por favor Volta pro teu medo Traz o meu sossego Volta amor Se você quiser voltar Eu prometo te amar De um jeito diferente E vai ser pra sempre o nosso amor Se você quiser que não Vai ferir meu coração Não aguento mais sofrer Fica sem você Eu prefiro morrer Eu sou José Sei que ainda existe amor Não me deixe por favor Volta pro teu medo Traz o meu sossego Volta amor Se você quiser voltar Eu prometo te amar De um jeito diferente E vai ser pra sempre o nosso amor Se você quiser que não Vai ferir meu coração Não aguento mais sofrer Fica sem você Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Sei que ainda existe amor Não me deixe por favor Volta pro teu medo Traz o meu sossego Volta amor Se você quiser voltar Se você quiser voltar Eu prometo te amar De um jeito diferente E vai ser pra sempre o nosso amor E vai ser pra sempre o nosso amor Se você quiser que não Vai ferir meu coração Não aguento mais sofrer Fica sem você Eu prefiro morrer E vai ser pra sempre o nosso amor E vai ser pra sempre o nosso amor E vai ser pra sempre o nosso amor